Oi gente, eu sou a Vivi e eu descobri uma coisa muito boa essa semana. Enquanto eu estava estudando um pouco sobre comunicação, marketing e consumo, eu percebi que a gente está deixando de ser um nicho de mercado, uma bolha de pessoas que pensam no meio ambiente e ética. E a gente está se tornando um grupo muito maior no mundo inteiro. Eu descobri que o Euromonitor que faz as pesquisas de mercado do mundo colocou 10 tendências de consumo para 2019. E 5 delas tem muito a ver com a gente. Olha só! Desde que eu fundei esse canal junto com o Guto, eu fiquei pensando, quantos anos eu vou ter até as pessoas começarem a pensar no que elas estão consumindo? Quantos anos vai demorar para a gente viver uma sociedade sustentável mesmo? E aí, quando eu fui olhar essa pesquisa de 2019 sobre tendências globais de consumo para 2019, eu pensei, chegou a hora, acho que está começando a virada da galera mais sustentável mesmo. Nesse momento que a gente vê tantas notícias ruins, que seja de política, desastres, tragédias, é muito importante também ver que tem pessoas trabalhando para o positivo. Sempre teve, na verdade. Mas agora isso está mais no mercado. Isso faz parte do sistema também. A gente está começando pequeno. Cada pessoa que decidiu mudar um pouquinho o seu hábito, está ajudando no coletivo. Então, eu vou falar para vocês 5 das 10 tendências que têm a ver com a gente que está aqui fazendo esse canal para vocês assistirem e vocês que estão assistindo e se interessam por isso também. Então vamos lá. Primeira tendência. Menos é mais. Não é à toa que estão surgindo mais pessoas com conceito de minimalismo, que vivem com menos, mas também com mais liberdade. Por que ainda existem famosos e pessoas ricas que têm, por exemplo, centenas de sapatos? Não tem porquê. A gente está percebendo que isso não traz felicidade. Claro que todo mundo tem o direito e até o desejo de saber como é ter muitas coisas e ter o que a gente quiser. O dinheiro traz essa vontade de consumo, mas por que consumir tanto traz essa ilusão de felicidade? Além da gente perceber que o consumo em excesso não traz felicidade, a gente está aprendendo a consumir de uma forma mais correta em relação ao meio ambiente. A gente está percebendo que a gente faz parte da natureza. O mundo é ser humano, animal, planta, meio ambiente. A gente está tudo junto no mundo só. Então a gente começou a perceber que consumir demais faz mal para o meio ambiente. E hoje quase um terço das pessoas já estão procurando por ingredientes mais naturais dentro dos seus produtos, que seja roupa, bebida, comida, qualquer coisa. E por que a gente vai consumir tanta quantidade, por exemplo, bebidas no supermercado, de grandes empresas com preço menor, se a gente pode escolher consumir com mais qualidade e menos quantidade de pessoas mais próximas e que pensam na embalagem, por exemplo, que podem ser reutilizadas ou recicladas. Então essa tendência de menos é mais é muito importante hoje em dia e eu acho que ela veio para ficar. Isso dá espaço para muitas pessoas que estão empreendendo pensar nisso. Por que eu estou vendendo, vendendo, vendendo e não estou pensando no que isso está causando no mundo? Ou por que eu estou comprando, comprando, comprando e eu não sei o que isso está causando no mundo? A tendência número dois tem muito a ver com a primeira, que é consumo consciente. A gente está acostumado a comprar, usar e jogar fora. Mas para onde vai esse fora? Se a gente está no mesmo mundo, todo mundo... Fora não existe. E de onde está vindo o que eu estou comprando? Está vindo do supermercado? Está vindo da feira? Não, quem são as pessoas por trás da produção? O que elas fazem? Como elas estão produzindo aquilo? Quais são as matérias-primas? Então a gente está buscando mais informação de onde as coisas estão vindo e para onde elas estão vindo. E a gente está fechando o ciclo. A gente está pensando de forma mais cíclica. E com essa expansão de consciência, pensando no todo, além do que a gente não está vendo, abre espaço para as pessoas que produzem coisas veganas, por exemplo. Da onde vem a carne que a gente come? A maioria da carne que a gente come não é produzida de uma forma favorável a nós e ao meio ambiente. Como esses animais estão sendo tratados? O que eles estão comendo? Então está aí uma tendência que eu fico muito feliz de falar para vocês aqui hoje, que eu achei que ia demorar tanto tempo para vir, mas já faz parte da gente. Todo mundo está pensando de uma forma mais consciente, independente de idade, profissão e lugar do mundo. A tendência número três é que todo mundo pode ser especialista. A gente tem celular, internet, que a gente pode pesquisar tudo. A gente pode pesquisar quem são as empresas, o que elas estão fazendo, quais são os ingredientes no rótulo. E com isso a gente vai ficando mais crítico mesmo. A gente vai conhecendo os ingredientes, por exemplo, e percebendo o que a gente quer ou o que a gente não quer. Eu não quero consumir tanto açúcar, por exemplo. Então diminuem as empresas que trabalham pensando em substituir por coisas mais naturais. O conhecimento é poder. E hoje os consumidores têm o conhecimento na mão a qualquer lugar. E a gente não quer ser mais enganado. Hoje a gente não precisa mais ficar reclamando na internet, no reclame aqui ou em todos os lugares que não faz nenhum sentido porque ninguém responde. A gente tem cada vez mais aplicativos e sites com ranking de tudo que a gente compra, seja serviço ou seja produto. A gente quer mais transparência das coisas. A gente quer estar mais próximo de quem produz. A gente quer fazer parte das decisões. Isso é muito legal, porque a gente está trazendo o nosso conhecimento e a nossa experiência com o serviço ou com o produto que é um bom feedback para quem está fazendo. Então esse conhecimento é compartilhado por todo mundo e isso só faz com que a gente desenvolva juntos de uma forma mais consciente e natural. A tendência número 4 chama deixa que eu faço. Ou algumas pessoas chamam de do it yourself. A gente tem tentado cozinhar mais em casa. Eu aqui, agora antes de cozinhar, estava tentando fazer um pão de queijo, sem queijo, de mandioca, que eu nunca tentei. Eu vi uma receita no Instagram de outra menina e vou tentar fazer em casa. E a gente tem tentado fazer mais coisas em casa mesmo. Com produtos de limpeza, produtos de beleza, a gente... E com isso a gente vai trocando receitas. A gente percebeu que a gente pode cuidar da gente mesmo. E essa liberdade de cuidar da gente mesmo reflete em como a gente consome. Reflete em como a gente come, em como a gente bebe, em como a gente cuida da nossa saúde. A gente ficou mais responsável pelos nossos atos. Mais responsável pelo que a gente ingere. E grandes responsabilidades, bem grandes vitórias. A gente pode, por exemplo, fazer a nossa própria horta e fazer o nosso próprio alimento. E assistir vídeos no YouTube para aprender, por exemplo, no Porquê Não Mesmo. A gente tem muitos vídeos de como fazer a sua própria horta. E quem quiser começar, é pra já. Hoje não tem mais a desculpa que eu não sei mais cozinhar, ou que eu não sei mais plantar em vaso. É só jogar no YouTube e tem um monte de gente que fez, que deu errado, que deu certo, desse jeito, de outro. Então tem muita coisa a nosso favor. A gente está usando a internet a nosso favor. Então fazer mais coisas em casa faz com que a gente entenda mais também dos processos e seja mais crítico na hora da compra. A tendência número 5 é chega de plástico. Ninguém quer escolher viver num mundo que tem mais plástico do que peixe no oceano, não é? Hoje, 63% de todas as embalagens que a gente compra são feitas de plástico. Existem até microplásticos dentro de cosméticos. Eu não quero passar plástico na cara e nem em nenhum lugar do meu corpo. Então a gente está buscando opções que não sejam feitas de plástico ou que não são descartáveis. O plástico fica no mundo, no nosso mundo, na nossa casa gigante, por mais de 100 anos. Por que a gente vai fabricar um negócio que a gente vai usar uma vez em pouquíssimo tempo e vai jogar fora na nossa casa que é o mundo para durar tanto tempo? Ninguém quer isso. É como se você deixasse o mesmo lixo aqui na sua casa por muito, muito tempo e você vai ter que ficar olhando para ele todo esse tempo. Não dá, não dá. A gente não quer mais tanto lixo durando tanto tempo. Por isso, as pessoas estão dispostas a gastar mais dinheiro comprando produtos ecologicamente mais corretos que seja possível reciclar ou reutilizar. Não é à toa que a gente tem debatido muito sobre o uso, por exemplo, de canudos de plástico sendo substituídos pelos de aço, de bambu, de macarrão, de outras opções ou todo o movimento Lixo Zero que tem debatido sobre as outras opções além do plástico no mundo ou até a recusa de alguns produtos no mundo. E para quem quiser saber mais sobre esse assunto, tem uma playlist aqui no nosso canal que chama Redução de Lixo. E pergunta para a gente o que vocês quiserem. A gente vai aprendendo junto. Que a gente souber, a gente responde. Que a gente não souber, a gente vai atrás. A gente vai colocar o link aqui na descrição porque vocês não precisam ir procurar, já está aqui na descrição. Por fim, em 2019, depois de Cristo, a gente consegue chegar à conclusão de que muitas das tendências de consumo global têm a ver com sustentabilidade e consciência. Então você que tem alguma ideia ou já tem uma empresa com o VI sustentável ou não é possível incluir todas essas dicas e tendências na sua empresa e se você precisar de uma mãozinha, tem a gente aqui do Porquê Não que dá consultoria e dicas. É só entrar em contato com a gente que a gente ama pensar nas estratégias de comunicação principalmente. E para quem está nessa pegada de empreendedorismo social também tem um vídeo que a gente vai colocar aqui na descrição. É só clicar lá. Você que está assistindo esse vídeo até o final, se inscreve no canal, toca o sininho, dá like no vídeo, comenta, dá um oizinho, mostra para os amigos. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. E qualquer coisa, estamos por aqui. É tanta coisa no YouTube, gente. É tanta interessa no YouTube, é muito difícil. Mas interessa de todos os jeitos. A gente está aqui querendo falar com vocês, gente. A gente está aqui com vocês, gente.